Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz. É um prazer normalmente estar aqui para fazer mais um vídeo com vocês. E hoje a gente vai fazer um teste de cronógrafo. Então hoje nós temos aqui a caçadora 9mm, a gente vai fazer a cronografagem dela. E nós temos aqui uma Samyang, uma Samyang de 9mm também. Muito bonita essa arma, essa arma eu tenho ela já vai fazer uns 6 ou 7 anos, eu não me lembro. Mas é uma arma 9mm também, monotiro, tá? As duas armas estão com 200 bar, ok? Vamos começar com a caçadora e depois a gente vai pular para a Samyang, ok? Vamos nessa? Mas lá está o nosso para-bala, esses aqui são os chumbos que a gente faz aqui mesmo, que eu faço por hobby. E eu sempre acabo reaproveitando os chumbos que eu atiro lá, o chumbo fica lá e depois eu volto a derreter e atirar novamente, tá bom? Pessoal, esse aqui é o chumbo mais leve, ele é de 65g, tá bom? Esse aqui é uma munição de 70g, tá? 70g. Esse aqui é um chumbos que a gente faz aqui, tá? Esse outro aqui parece até um chumbo de abolo, né? Ele tem saia, né? Ele pesa 82g. Esse outro aqui parece um copo, ele também tem saia, ó. Pesa 81g, ok? Então, começando aqui, 65g. As bolinhas pesam 70g, 81g e 82g. 81g e 82g. Essa aqui é uma Dragon Recuse, tá com 200g. E ali... A caçadora tá com 200g também. Olha, esses chumbos feitos em casa, eles não são tão precisos que nem eu comprado, ó. Esse aqui vai pesar 81g e esse outro aqui vai pesar 80g, quase 85g. Quase as rebarbas e coisas parecidas, né? Então, pra não ficar fora, vamos fazer uma média aqui, ó. Fazer uma média. 495 dividido por 6 tiros, ou 6 chumbos, vai dar uma média de 82.5g, tá? A média que vai dar, tá bom? Tem 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso daí. Agora vamos atirar, ok? Pessoal, vamos atirar, então. Chumbo de 82.5g. Caçadora tá com 200g. Vamos lá, ó. Eu gosto desse copinho que ele entra quase inteiro aqui, ó. Entra quase inteiro aqui, ó. Vamos lá. Oitocentos e noventa e seis, primeiro, segundo estágio. Oitocentos e cinquenta e seis, primeiro, segundo estágio. E agora vamos lá para o último disparo. Oitocentos e trinta e um. Vamos lá, então, review, ó. Máximo. Oitocentos e noventa e seis. Abaixo, oitocentos e trinta e um. A média, oitocentos e sessenta e um, tá? Oitocentos e sessenta e um é a média. Oitocentos e sessenta e um é a média. Vamos colocar aqui, então, ó. Oitocentos e sessenta e um. Cento e oitenta e quatro joules, ok? Isso foi a caçadora, a média dela. Vamos lá, então, pessoal. Chumba aqui de oitenta e dois ponto e cinco. Ok? Tá com duzentos bar. O primeiro, o segundo estágio. Setecentos e setenta e nove. Primeiro, segundo estágio. Segundo disparo. Oitocentos e dezesseis. Terceiro disparo. Segundo estágio, mais forte. Oitocentos e vinte e dois. Vamos olhar lá. Máximo oitocentos e vinte e dois. Mínima setecentos e setenta e nove. E a média de oitocentos e cinco. Oitocentos e cinco fps. Oitocentos e cinquenta e nove joules, tá? Mas a questão aí é chumbo, tá? Mas é... As duas são muito semelhantes, ok? Tanto uma quanto outra. São semelhantes demais da ponta. Pessoal, vamos para as conclusões finais aqui. Bom, são duas armas que a gente não deveria colocar em competição. Primeiro, primeiro que a caçadora tem um cilindro de cento e quarenta cc, tá? E dá apenas dez tiros, ok? Então não tem como tirar o máximo de eficiência da caçadora, por causa do cilindro pequeno. Agora, se a gente colocar o cilindro grande em SCC, fica igual. E a gente consegue tirar até duzentos e cinquenta joules nessa carabina aqui, tá? Por quê? Porque o cilindro grande, se despeja mais ar, a gente consegue abrir mais a válvula. Um cilindro pequeno não dá para fazer isso, tá? Então ela vai ficar com cento e sessenta e cinco joules. Vantagem dela, super leve, já vem com supressor embutindo. Se eu quiser tirar, ela fica mais curta ainda. Então uma arma fácil e compacta para abate, principalmente em espela, tá? Ela tem cano liso, cano chinês liso, comprado lá no AliExpress. Não dá nem para comparar também a qualidade de cano de uma para a outra. Por quê? Esse cano aqui é bem mais curto que o cano da Samyang. Mas vamos falar aqui da Samyang também, tá? Supressor você precisa comprar para ela, porque não é original dela. Cilindro de 500cc. Ela é monotiro, leva aqui para frente, coloca um chumbo de cada vez, puxa para trás. Ela também tem dois estágios, ó. Primeiro estágio, segundo estágio, ok? E essa carabina aqui é a carabina de nove milímetros mais vendida nos Estados Unidos. Por isso que eu tenho uma dela, porque eu gosto dela, tá? São duas armas monotiro, potências semelhantes, né? Só que a caçadora, se a gente colocar um cilindro grande, em termos de rendimento e potência, a gente consegue aumentar e concorrer de pau a pau ou até mais. Vantagem na caçadora, arma leve. E se você quiser passar ela do nove milímetros para 5.5, é muito barato. E se você quiser ela do 5.5 passar para nove milímetros, é muito barato. Então, fica a pergunta aí para vocês. Qual das duas é a cabeceira? Valeu? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho